E com vocês a família do Rian e Pedro Henrique Jean E com vocês a família do Rian e Pedro Henrique Jean E com vocês a família do Rian e Pedro Henrique Jean Toda família tem seu talento da família do Felipe, da Emily Na culinária Charlene Comer, 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 é o melhor para poder crescer Olá! Então, hoje a nossa receita de família, o nosso talento é fazer o famoso brigadeiro de colher Então, vamos... Primeiro, a gente coloca duas colheres de margarina com fogo desligado Depois, a gente coloca duas colheres cheias de achocolatada Pode pôr mais, você pegou uma colher pequena, pode botar mais uma Tem que ser com colher de sopa E depois, uma caixinha de leite condensado Pode virar Agora, com todos os ingredientes na panela A gente liga o fogo em fogo baixo E começa a mexer Lembrando que essa parte, quem tem que fazer é a mamãe Que criança não pode mexer com fogo Ó, aí vai mexendo, mexendo Até desgrudar do fundo Tá? Ó, o ponto é esse aqui, ó Ele tá desgrudando do fundo da panela E agora, está pronto o nosso brigadeiro de colher É só esperar, esfriar e se deliciar com a família